Eu vou declarar O Declamar, o Pitoco, foi um arranjo de Rolando Boldrin, que ele fez, adaptação de uma música, ele transformou-se num poema. E o Declamar pediu da dona da residência aqui, a nossa amiga, que eu considero com muito amor. Pitoco era um cachorrinho, que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era belo, muito esperto, tinha dois olhos abertos, saltando de lá pra cá. De manhã cedo, quando eu me levantava, Pitoco aqui me acordava com os latidos sem parar, me fazia tanta festa. Lambia em té minha testa, chegava em té me beijar. E domingo, bem cedinho, eu pegava meu bodoquinho com as pelotas no emborná, Pitoco corria na frente, dando o sarto de contente e rolando nos capinzá. E era domingo de mês, dia de Santa Inês, tinha festa no Arraiá, minha mãe com a criançada toda de roupa trocada, na capela foi rezar. E eu fugi, por outra estrada, e com Pitoco eu fui caçar. Hoje, dói a minha consciência, da minha desobediência e não poder lhe salvar, Pitoco latia, latia de tanta alegria sem nada poder cismar. Estava no gaio, pendurado ao lutu, dando o bote pra saltar. Pitoco ficou arrepiado, com seus olhos vidados, deu um sarto mortal e se acombateu com a serpente. Arrepicou, toda de dente. Mas não pôde se esarmar. Pitoco morreu latindo, os seus olhinhos tão lindos, foi fechando devagar. Parece que até se ria da minha patifaria e não poder lhe salvar. E nesse mundo tão oco, onde os amigos são poucos, depois que morreu Pitoco, nunca mais tive outro irmão. Aí Regina, pra você. Lindo, como sempre. Falei pra você? Mas você só chora mesmo. É por isso que eu gosto. Porque ele fala com o coração. Você vai desculpar, viu? Eu me transformo. Eu sou personagem. Não, eu agradeço, eu não tenho nada que desculpar. Eu me transformo no personagem. Eu falo que ele fala de coração. Fala de coração. Eu sempre falo pro senhor Afonso que se um dia ele nos deixar e levar tudo isso com ele, eu vou lá todo dia reclamar. Mas eu vou ter que deixar um dia em um de nós. Mas tem que deixar. Mas eu não me importo com o filho, mas eu peço pra Deus que me tenha em bom lugar. Eu quero estar lá junto com os artistas, né? Mas deixe pra nós esses presentes que o senhor acabou de dar. Agora o que você quiser fazer... Vamos lá. Vamos começar. Obrigado, Regina. Muito obrigada, obrigada. Estou à ordem. Desculpa me atrapalhar o serviço de você. Imagina que atrapalhar nunca o senhor nunca atrapalha. O senhor já almoçou? Já almoçou? Já. Está almoçado. Está almoçado. Seu Afonso, vamos começar do começo. Pois não. O seu nome completo? Afonso Pinto Figueira. Onde o senhor nasceu, seu Afonso? Eu nasci na roça, no bairro do Bom Retiro, num armazém que era do meu pai, em 1912. 1938. O dia e o mês, o senhor sabe? Sei. Mês de maio, 25. 25 de maio. Em maio, 1938. Como é que era esse lugar que o senhor falou que é na roça? Olha, lá era um lugar bastante movimentado, porque o patrão, que era o dono da fazenda, ele plantava algodão e café. Então ele tinha bastante camarada, né? Então uns 40, 50 camaradas que trabalhavam todos os dias pra ele. E além do bairro, tinha bastante gente, porque ali que tempo o povo vivia na roça, né? Porque era trabalhar, porque na cidade não existia condição de vida para as pessoas. Não era fechado, não existiam essas coisas de fechado. Então, a venda vivia cheia de gente e a gente tava lá trabalhando com meu pai e eu era menino. Não, menino, porque eu nasci na venda. Ah, mas por que o senhor nasceu na venda, não foi numa casa? Não, porque o meu pai, na venda é o modo de falar. Foi na casa da venda. Tá, a casa era grudada com a venda. É, a casa era emendada, a venda e a casa. Então, na roça não se fala armazém, é venda, né? É venda, é. Então eu fui nascer na casa da venda. Então eu de lá, lá eu nasci na casa da venda. Então eu aprendi a negociar, depois que o meu pai, que o meu pai era a venda, retornou a ele depois de muitos anos, ele voltou a morar na venda. E é onde eu já era o moço. Mas o seu pai era o dono da venda ou não? Não, o pai era o dono da venda. Agora o dono da fazenda era outro. Era outro. Era aquela placinha da cidade ali, que se chama a placinha Euclid Vaz de Campos. Era o patrão do meu pai. Era o patrão. E o que o seu pai fazia além da venda ali, de vender as coisas? Não, nesse tempo ele só vendia. Depois ele vendeu a venda pra um tarde de Dito Pires. Ou Benedito Pires, como queira. E aí ele foi morar no barranco pra cima da venda, uma casinha de sapê, feita barriada, com barro, assim. Aí lá ele foi trabalhar com o patrão pra medir tarefa ou empreitada para os camaradas que trabalhavam com o patrão. Daí ele ficou funcionário do patrão. E não tinha mais a venda. Mas o senhor tinha me falado que o senhor pegou na enxada também. Mas isso foi depois, porque eu ainda era uma criança. Depois disso aí, o meu patrão comprou outra fazenda pra se vender essa mão pros mineiros, que vieram lá de Poza Alegre, vender pros mineiros, e comprou outra fazenda lá. Daí o meu pai foi tomar conta da fazenda, daí eu já tava crescidinho. Daí eu dei meus sete anos, eu comecei na escola. Teve até os doze anos na escola. Ele tirou, que eu falei pra você, que eu tinha... Eu passei pro terceiro ano primário, e ele me arrancou da escola pra trabalhar. Aí eu fui trabalhar. E por que que o seu pai largou o armazém e foi começar a medir terra, e depois foi pra essa outra terceira propriedade? Não, ele vendeu, porque ele vendia aquele tempo. O fiado é, infelizmente, uma tristeza. O pessoal comprou o fiado dele e não podia mais pagar. Ele ficou praticamente sem nada, a zero. É bem dizer, ele faliu, então. Faliu, ele faliu. Então a realidade é essa, ele faliu. Aí ele foi trabalhar com o patrão, do dono da fazenda. O que que o senhor lembra desse armazém, de quando você era pequeno? Como que era a vida de vocês? Não, eu fui nascido no armazém, e não lembro dele mais depois, porque daí dessa fazenda, o meu patrão vendeu, eu fui pra outra fazenda dele, que daí eu já tinha sete anos de idade. Tá, mas do armazém o senhor não lembra muito bem? Não, não lembro, não lembro de jeito nenhum, porque eu nasci nele só. Depois que eu dei uns cinco anos de idade, eu já fui pra outra fazenda. Aí o senhor lembra, já. Daí eu tenho lembrança de alguma coisa. Então conte como que era essa casinha aí, que o senhor foi quando tinha cinco anos de idade, como era? Olha, era uma casinha de sapê, tinha uma janela no lado de uma capoeira grande, um mato, e deu uma chuva de pedra, ou granizo, como queira, tão forte, chegou na beira da minha janela, que dava numa mata, no alto do morro. A mata ficou completamente pelada, caíram todas as folhas que as pedras derrubaram. E no meu quarto, que eu dormia, ficou, na porta da janela, ficou cheio de pedra, ou granizo. É uma das primeiras lembranças minha, que eu tenho. Essa casa tinha banheiro? Que nem se faz as coisas, não existia, era faz da terra. Era buraco, e foi uma tábua em cima, fechado de ranchinho de sapê, coberto de sapê, e ali a gente usava como banheiro. Banho, ela lavava o pé, a cara e pronto, banho é só no rio. Não existia chover, essas coisas. Nem pensar nessas coisas. Não existia necessidade. E de papel higiênico, o que vocês faziam? Era folha? Folha, folha de mato. Folha de mato. Tinha alguma folha que era melhor que as outras? Tinha, tem uma específica até, eu esqueci até o nome imediatamente dessa folha. Não é o colchão de velha? Uma bacia. Depois tinha colchão de velha. Colchão de velha. Justamente. A gente usava, trazia as folhas, com galho já, e tirava a folha para usar, para fazer a limpeza. E quando que o senhor começou a ajudar o pai, quando o senhor pegou na enxada? O senhor lembra? Como é que foi? Olha, depois que eu saí da escola, que eu falei para você, que eu saí com 12 anos. Ah, foi depois dos 12 anos? A partir dessa data, que eu comecei a enfrentar tudo. Tudo e todos. Aí eu comecei a treinar com gado, a vaca demarrava, a vaca demarrava num pauzinho na beira da mangueira. Primeiro você fazia o mojo do gado, com o bezerrinho, põe ele na tinta, e chupava um pouquinho, você puxava a cabecinha dele. Até a vaca soltar o leite, com a cacau, a gente demarrava num pauzinho lá, e tirava o leite. Então, nesse tempo, era assim. Aí a minha mãe fazia o queijo, que eu falei para você. Fazia o queijo, com um vidrinho, põe uma colherjinha de coalho, quando ela colhava, ela mexia com um pau, depois que passava com a mão, com a massa completa, põe nas formas, depois pendurava, põe o sal de um lado, depois virava do outro lado. E daí, essa coisa ia para Mogi, nas coisas que eu falei para você. Como é que ia para Mogi? Era tropa, não? Não, não. Já tinha caminhão? Tinha caminhão. Caminhão que levava. Devia ter um carro, ou dois em São Luís do Preto, no máximo. Eu ainda lembro de três carros em São Luís do Preto, que eu era um mocinho novo, tinha dois carros de passeio, e tinha um ônibus que levava... Era ônibus ou era jardineira? Não, jardineira. Isso mesmo. A gente falava para ônibus porque eu costumava. É jardineira. E daí tinha um caminhão, o dom e o proprietário chamava-se Galhardo. Já há muitos e muitos anos. E ele que fazia esse transporte do queijo, aquelas coisas todas. Ou alguém também que batia o leite ia para a Taubatera na tarde em Baré. Em Baré. Em Baré. Eu sei até hoje onde era em Baré. A religião de vocês é católica? Eu sou católico. Minha família... Alguns que é meio crente. Eu não. E a maior parte da minha família são católicos. E vocês iam para a Aparecida, não? Vamos até hoje. Não ia, não. Mas eu quero saber naquele tempo era diferente, né? Naquele tempo, ia no caminhão. O caminhão, a gente punha... Era cheio de banco de madeira. E atrás, a gente amarrava lenha, as esteiras, que dormia na esteira, que está boa, né? Na esteira, levava alguma coisa. E lá a gente alugava, tinha quarto para se alugar na Aparecida do Norte, para passar. A gente ia na quinta-feira para voltar na segunda-feira. Passava uma semana, praticamente, para andar na Aparecida do Norte. Levava lenha? É? Levava lenha, não? Tudo. Lenha, tudo. Comida. E a gente alugava o quarto, levava as coisas para cozinhar lá. Para cozinhar lá. E não existia igreja nova, nem sinal, nem por brincadeira. Era só igrejinha velha. Lá de lá tinha um bondinho, que era no trilho, que ele ia para Boratinguetá, e a Nossa Senhora de Loura, e lá a gente ia visitar. Sabe? É os passeios que tinha lá. Era o passeio. De bondinho até Boratinguetá. Era maravilhoso. Você tem algumas fotos desse tempo? Não. Porque geralmente o pessoal tirava foto quando ia para Aparecida, lembra? Ah, mas eu não tenho. Não tenho. Eu era a pior menina, não, né? Eu devia ter, seria os meus pais, mas nem lembra. Não lembra, né? Não. Então, nessa casa de Sapê, não tinha energia elétrica. Nem pensava isso aí. Como é que alumiava? Lamparina. De, 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 mamona, que a gente fazia, aquela coisa de mamona, e aí acendia, nem não era Berlampari, né? Põe um, é um, um copo com água e põe um, azeite, vai em cima, cai em cima da água. Daí se acendia uma, até marquinha que chamava, Acendia, aí era aquela ali, a luz da gente. Essa marquinha, como que era? Era um, era um negócio de prástico, né? Com o velhinho no meio. Ela ficava em cima da água. Comprava pronto já, essa marquinha? Comprava pronto. Comprava pronto. Comprava uma caixinha pronto. E a mãe fazia azeite de mamona? Ela fazia azeite de mamona, justamente. Aí se presta a finalidade. Mamona, você plantava no mato, ele criava, né? Dava sozinho. Falar nisso, como é que fazia quando ficava doente? Era, era curador e parteira. Não existia médico na cidade de São de Pretina. Então era parteira que fazia os partos das crianças e curador. Curador. Curador tinha vários, eu conheci vários, inclusive. E sua mãe levou já o senhor em curador, não? Muitas vezes. Eu fazia o que, tinha que levar, não tinha outra solução. Mas dava o remedinho caseiro. Aí não era bom, levava o curador, contava a história, o curador receitava determinados remédios. Faz um chá daquilo, ou daquilo, ou daquele outro, de anjeiteira, não sei o que mais. A mãe da gente fazia fazer o remédio em casa. O remédio em casa, e a gente se curava desse jeito, não tinha outro jeito, não existia médico em São de Pretina. Nada. Você lembra algumas plantas que esses curadores usavam? ervas de cidreira, hortelã, coentro, eu usava coentro também. E bastante erva do mato mesmo. Sabe o que a gente pegava? Pegava flor de determinado, flor de abacate, folha de abacate, essas coisas, tudo se usava para fazer o chá. E hoje o senhor usa alguma coisa dessa ainda, não? Eu tenho na minha ordem, inclusive alguma coisinha dessas. De vez em quando você ouve. De vez em quando a gente usa, ainda. A gente não perde as tradições culturais da gente, nasci com ela e vou morrer. Você deve estar anotando um exemplo que eu falo que é Ipirão. Olha, eu trabalhei 30 anos na escola, lá nessa escola eu estudei, lá eu fiz o ginásio, fiz o grupo, fiz o ginásio, fiz o colegial, onde eu trabalhava. Eu trabalhava de noite, estudava de dia. Eu me formei, quer dizer, fiz o colégio, segundo grau completo, completei. mas não perdi o meu jeitão de caipira até hoje. Eu só falo, você anota, está anotando que eu sou caipira. Eu sou verdadeiro caipira. Eu não quero mudar nunca na vida. Quero morrer caipira. Trabalhei com o Mazaropi, ele vibrou comigo. Trabalhei 3 fios com ele, fiz teatro, bastante, 5 anos de teatro. Aonde? Aqui em São Luís. Aqui em São Luís? Eu era um personagem do teatro, agora o que dirigia era outro, chamava-se Tony Hebran. Ele era um advogado, um homem importante na cidade de São Luís Prezível, que tem até o lugar da residência dele, tudo aí lá, tinha a fazenda dele, tudo dele. E eu fiz com ele, eu fiz o papel de Pilatos. Pilatos? Isso. Eu que lavava as mãos, eu mandava matar, uma série de coisas. Fiz catira, folia de reis. Folia de reis também? Opa, tinha uma folia linda. O senhor tinha uma folia? Oh, lógico. Folia de reis, dança de catira, fui leilheiro, casamento caipira, eu fiz dezenas de casamento caipira, onde eu usava os nomes estrambólicos, né? Então, eu fiz de tudo isso na vida. Eu sou feliz por causa disso. Eu tive a felicidade de fazer tudo. Fui pintor artístico. Tenho várias pinturas que eu fiz. Tá, mas a gente já adiantou muito. Vamos voltar lá pra trás. Você tinha rádio lá na sua casa? Rádio? Lá na roça. Essas coisas, nem podia nem falar nessas coisas, não existia nada. Que rádio. Depois que eu fiquei mocinho, com meus 16, 17, tá 18 anos, aí que a gente viu rádio, que tinha uma pilha enorme, desse tamanho, a pilha grande. E a gente ouvia o programa, eu gostava do programa sertanejo, que era o que mais tinha, naquele tempo. E a gente escutava no rádio de pilha, a pilha desse tamanho, durava nove meses, um ano, por aí. Ah, durava tudo isso, a pilha? Tudo isso, tudo isso. A gente ouvia rádio de pilha, mas o programa sertanejo, eu era sertanejo, eu era caipira, era não, sou caipira até hoje. Certo. O senhor Alfonso, o senhor compõe e canta também, né? Canto também. Como é que começou esse seu interesse pela música? Olha, tem uma história bonitinha, até engraçadinha. no tempo que o Getúlio Vargas foi o primeiro presidente do Brasil, ainda predominava o réis, ele que lançou o cruzeiro na época. Eu e eu, de uma moedinha de duzentos réis, e eu comprei uma rifinha de um cavaquinho. Quantos anos o senhor tinha? Peraí. Quantos anos o senhor tinha? Mais ou menos, que idade? Adolescente. Mais ou menos, uns catorze anos. Catorze anos. Certo? Aí eu comprei essa rifa, o cavaquinho saiu pra mim. Aí eu ia buscar vaca, como eu falei pra você que ajudava o meu pai na mangueira, por catorze anos. Aí eu ia buscar e ia com o cavaquinho. Nem sabia nenhuma posição, nem nada. É por aí que começou. Daí eu tinha um pretinho que chamava José, eu comecei a cantar fazer o sertanejo com ele. Mas peraí, antes disso, nada? Nada, nada. Não sabia posição nenhuma, não conhecia nem ré, nem mi, nem fá, nem sol, nem nada. Foi a culpa do cavaquinho que você ganhou? O cavaquinho, eu comecei ali que começou. E daí eu comecei a aprender, já conheceu umas posiçãozinhas no cavaquinho. Daí os amigos lá tinham um violãozinho, né? Aí começou a tocar, aí eu comecei a aprender a tocar violão. que normalmente são cinco posições do ré, e faço o lacinho. Sete, né? Sete posições. E daí depois tem os sustenóis, os bimóis. E daí eu fui aprendendo, vou aprendendo devagarinho, vou aprendendo a cantar o sertanejo. Aí começou, aí eu comecei a compor. A primeira composição minha foi um rock, você quer saber. Rock? Rock. Mas peraí, Eu já era moço. Não. Ah, mas o senhor foi compor bem mais tarde. Eu não sabia nada. Depois que eu vim morar na cidade de São de Britinga, eu comecei a ter amizade com o Eupíduo dos Santos, que foi meu compadre, batizou a minha última filha. Aí, eu comecei a entender de música. Aí naquele tempo eu tinha a jovem guarda, a cantora da jovem guarda. Roberto Carlos, Erasmo. Foi através, eu me inspirei o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aí, ele cantava que tudo mais vai pro inferno, né? E eu se meia de fazer uma musiquinha e fiz Vestido Vermelho. O senhor lembra ela ainda? Lembra um pedacinho. Cante aí, Fernando. É o rock. Se você é morena, use vestido vermelho, eu adoro esta cor e fica bem pra você. Se você é morena, use vestido vermelho, eu adoro esta cor e fica bem pra você. Brotinho, você vai arrumar, sua beleza fica mais atraente, pois vai causar admiração e ser invejada por muita gente. Pois vai causar admiração e ser invejada por muita gente. Pois as morenas são mais carinhosas, carinhosa de vestido vermelho, ficar mais carinhosa. Brotinho, você vai arranjar e por aí vai, é só isso. E vocês tocavam e cantavam onde isso? Olha, eu tinha uns amigos bons de instrumentos e eu aprendi com o Padre Eupídio, que era um, tocava dezenas de instrumentos e era um músico com profundidade. Então, eu lembro que a maior parte das músicas de Mazzaropi foi ele que compôs. Ele era o compositor de Mazzaropi. Então, eu aprendi com ele e comecei a cantar, porque ele era falhão, ele teve meningite e ele não cantava, eu que cantava as músicas. Eu trazia os amigos, demorou muito tempo em São Paulo. Trazia os amigos dele em São Paulo e eu morava no Sobral, de Pérego de Mercês e ele ia me buscar para cantar para os amigos dele. E aí, foi bastante amigo e por aí eu comecei. Aí comecei a compor, compus para as Irmãs Galvão, o grupo da Palhoça, de Paribuna, mais o grupo do Rio de Janeiro. Aí eu comecei a compor. Mas sempre nessa linha rural da roça, depois do rock, né? Sempre na linha rural. Sertanejo. Até hoje. Até hoje. Até hoje. O senhor compõe ainda hoje? Às vezes o pessoal pede muito, eu acabo compondo alguma coisinha. Mas a inspiração já é pequena. O senhor falou que trabalhou 30 anos na escola, né? Trabalhei. Por que o senhor saiu da roça? Eu saí da roça porque meu pai comprou comércio na cidade, aqui em São Luís. E ele arrendou um terreno aqui e ele negocia de gado. Ah, seu pai negociava gado. Ele negociava gado. Daí eu mesmo levei duas viagens de gado por aqui pousar na estrada, no tempo. Então eu sempre falava ao pessoal, na música é bonito, né? Hoje quando ele dorme em cima do bacheiro, seu cavalo ali perto do pastão. Na música é lindo. Agora vá dormir, como eu dormi no mato, sem saber aonde eu estava numa amendeira velha e com 45 cabeças de gado. Segunda vez foi 50. E eu dormindo no releto. Com o olho aberto, outro fechado, né? O Jus estava no releto com o gado preso ali e os cavalos da gente. Dormi em cima do bacheiro molhado de suor do cavalo. Eu posso falar a verdade. Fui duas vezes. Eu falei pro meu pai, o senhor como lá é gado, nunca mais conto comigo que eu não vou mais. Fui duas vezes levar gado em Taubaté. E a comida, quem fazia? A gente levava lanche. Lanche? Lanche. É, levava embornado de pão, mortadela, aquelas coisinhas. Comia, achada. Fazia o que lá no pôr, era a mesma coisa. Não cozinhava, não tinha gado. Chegava de manhã e acordava chão pra chegar em Taubaté. Saíram um dia daqui e chegavam no outro lá. Ah, chegavam no outro. Chegavam na rodoviária. A rodoviária. Onde que é a rodoviária em Taubaté hoje? Nova. A nova, né? É. Chegava lá e passava por baixo. O que é matadouro? Lá tinha? Tinha, ele levava no matadouro e passava por lá. Passava por ali. É. E quem comprava nosso era um homem que chamava-se Paulo Rico. Ele comprava o gado do meu pai e ele levava lá no matadouro. Então, senhor Alfonso, você acompanhou o pai aqui pra cidade. Certo. Seu pai veio ter comércio aqui? Veio. O que era o comércio dele? Pensão. Ah, pensão. É, era uma pensão. Ele vendia comida, essas coisas. Daí, a minha mãe... Eu fui embora pra Taubaté. Daí ficou. Eu fui embora pra Taubaté. Ah, o senhor foi embora? Eu fui embora em Taubaté. O que o senhor foi fazer lá? Eu fui trabalhar de cerveja numa construtora de... Construtora Cosmo Limitada que é de São Paulo. Ela veio construir o prédio que hoje é o Banco do Brasil. Era Caixa Econômica Estadual. Hoje é Banco do Brasil. Você trabalhou de cerveja nessa obra? Trabalhei de cerveja nessa obra do começo ao término. Aí a minha mãe ficou doente mentalmente que nós somos de família. Desculpa a expressão. Louco. Mas eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar. E daí a minha mãe ficou ruim do juízo. E eu sou o único filho. Nós somos em dez, nove mulheres e eu homem no meio. No meio da família. Tem cinco antes de mim e quatro depois. Aí, acho que foi ruim do juízo e meu pai vamos buscar. Falei, pai, não posso ir embora. Eu tenho dois serviços. Tem uma na cidade patriarca em São Paulo que eu não sei até onde é a cidade patriarca hoje. E outra em Londrina, no Paraná. Eu, numa das duas horas que eu olhava, eu era querido pro meu patrão. Eu sempre fui puxar saco, né? Trabalhava de noite. Era puxar saco mesmo. E o patrão adorava eu, né? Eu era tudo pra ele. Então, exemplo, eles foram embora, largaram o prédio na minha mão até a caixa econômica que recebia naquela época. Eu fiquei sozinho, avadiando. Mas você não foi por causa da sua mãe? Aí, eu fui pedir a conta em São Paulo. O banco era... O escritório. O escritório era em São Paulo. Eu fui lá, não queriam dar. Eu falei, mas acontece que a doença da minha mãe assim, assim, assim. Aí eles ficam liberando eu. Aí eu vim embora, a minha mãe não demorou muito, morreu. Aí ficou meu pai. Meu pai casou de novo. Ele casou de novo, teve mais três filhos com a segunda mulher. Dois homens e uma mulher. Teve. Daí ele ficou na vida dele e eu fiquei na minha. Foi com a família. Daí eu acabei me casando. Hoje, graças a Deus, vai para 58 anos de casado. Vou 60 já já. Ô, 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 ô. Como que era assim namorar antigamente na época que o senhor se interessou pela sua esposa? O senhor sentado aqui era lá no canto da parede. Três metros de distância. No mínimo, três metros de distância. Assim mesmo, o meu sogro, quando eu vi eu com a filha dele, lá perto, você sabe onde é que é a vila de São Vicente e Paula? Sim. Em frente da vila. Ela estava, eu estava na calçada e ela estava no meio da rua. Nós fomos andando na rua de baixo, chegamos lá perto da cada vila. Ele morava ali, perto ali. Daí, ele viu nós dois, deixou lá três dias de castigo. E ela não tinha 16 anos ainda. Aí eu mandei um crioulo, que era meu amigo, falar com ele. Se fosse problema de casamento, eu topava casar. Na hora, ele aceitou, né? Aceitou. Aceitou. Daí eu pedi casamento, ela não tinha 16 anos aí. Daí ele pediu, eu pedi 16 anos, me casei, ela com 16 e eu com 23, quando eu casei. E estamos vivendo junto até hoje. Já fizemos boda de prata, boda de ouro. Seu Afonso, e naquela época, a informação que as pessoas tinham, tanto o homem como a mulher, não era a mesma de hoje? Não. Como é que era assim, a primeira noite? Como é que foi isso aí pra vocês? A gente aprendeu com os amigos, os amigos falavam pra gente, né? Então, que ele tinha que ir com calma, devagar. Então, infelizmente, eu não pude deflorar a minha esposa no primeiro dia, porque, pelo que a gente aprendeu, pra ela não ficar revoltada, e também ficar frígida, como chama, né? Não sentir prazer, não é nada. Então, bons diazinhos, devagarzinho, brincando, aquela coisa, até chegaram. Ficou certo. Tá certo. Aí já encomendou o primeiro filho, já? Ah, não tem, não deu, passou um ano e pouquinho, já nasceu o primeiro. Daí foi cinco. Na última filha que mora em Catoçaba, aquele tempo que eu já falei pra você, não existia médico, ela não partiu. Aí, quando chegou a última filha, ela que ela foi da luz da minha última filha, a cabeça encolou na vagina, teve que ir pro hospital. E não saí, não, não saí de jeito nenhum. Ela gritou pra mim, pai, ela chama de pai, eu chamo ela de mãe. É o nosso costume, desde criança. desde casado. E ela falou, pai, eu tô morrendo. Fiquei louca da vida. Eu juntei ela pro barro do braço, sei lá que eu... E eu ergui, tava com a parteira, junta com a parteira. O senhor foi ajudar lá? Eu tava na cama, comecei na cama, Juntei ela pro barro do braço, e ergui. Na hora que eu ergui, desceu a minha filha. O senhor fez isso intuitivamente? Intuitamente. Daí me falaram, médicos, que era isso que tinha que fazer. Era isso que tinha que fazer. Eu fiz sem pensar em nada, eu fiquei louco da vida, ela falou que tava morrendo, tava morrendo. Ela não podia fazer força, mas a filha não saía. Daí eu falei pra ela, foi a última, se não, tinha uns 10 a 15 filhos. Era um por ano. Aí já resolveu encerrar essa filha? Não, encerrei, eu falei pra juro, por Deus. Agora não. acabou, é a última filha. Mas escuta, ela fazia, como é o nome da sua esposa? Isa Maria Salgado, Isa Maria. Salgado Figueiro, que o Figueiro é o meu sobrenome. Salgado é o pai dela que chamava. E a dona Isa fez dieta, ela fez o resguardo, não, o sobrenome. Depois que tinha criança? Não, porque assim, Não, não, não tinha dieta. Não, não fazia. Passava um tempo, x, x, daí mantinha a relação de novo, Não, mas a dieta assim, assim, porque a mulher não saía do quarto, a criança não podia sair do quarto. tinha, tinha 30 dias de dieta. 30 dias. Dentro do quarto. Dentro do quarto. Dentro do quarto. A criança? A criança não podia sair. A criança não. Não, não, não. E se eu lembro aquela história de botar uma tesoura com o rosário pra espantar a bruxa, o seu lobisomem? Sua família não... eu nunca acreditei nessas coisas. Não, não. Eu sou diferente, eu tenho... Eu acho que essas coisas são lendas. Você acha que é lendas? Pra mim é, eu acho não, é a realidade. Quem que viu o lobisomem? O que é lobisomem? Se diz que é um cachorrão, dizem, mas eu não acredito em nada. Essas coisas de assombração, não existe assombração. Mas por que o povo conta, então, essas histórias? então, existe o povo, a mentalidade são diferentes, completamente uma da outra pessoa. Então, eles acreditam no que um fala, esparrama, cada um cria um personagem, e aumenta, aumenta, sempre. O que vai acontecer, o tal lobisomem, era um cachorrão, assim, assim, aí o que acontece agora. e eu não acredito em nada, sobrenatural. eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, e que, porque até hoje, o pessoal fala que já viu a arma, porque não existe, nunca uma pessoa que depois que mora, volta para afetar alguém, coisa parecida. no entanto, o senhor criou o bloco do Pé na Cova. Criei. Como é que conta a história do bloco, então? Estava assistindo uma parte de futebol, que está tendo até hoje, agora, com a parede. aquele campinho perto da sua casa? Ali, ali, é o Campão. Campão, é, não é pequeno não. É oficial. E, eu estava assistindo, assistindo uma parte de futebol, e tinha um rapaz, no meio, que os companheiros dele, xingavam ele, Pé na Cova. Pé na Cova, você não faz nada, rapaz, que que é isso, vem de cova, sai da bola, chuta a bola de neve, passa o seu companheiro, xingando ele. Falei, mas que diabo de Pé na Cova, esse tempo eu tomava uma cachaça, hoje não tomo mais, infelizmente, não posso tomar. E aí, eu achei engraçado, falei, Pé na Cova, aí fui no bar, que está em frente ao campo ali. E no bar, comecei a tomar uma, falei, Pé na Cova, esse negócio, dá, dá uma música. Tinha um companheirinho comigo, que era dono do estabelecimento, no bar. Aí, eu comecei a escrever, ele entrou no meio, também entrou o Judau Fazer, que ele estava assistindo futebol. Aí, saiu qualquer coisinha. Aí, tinha festival de música, sertanejo, lá no clube de campo. E nós fizemos uma musiquinha, pusemos no festival. E a musiquinha, foi aceita, não ganhou em primeiro lugar, mas foi aceita. Aí, depois, eu falei, vamos criar um bloco, numa pera-cova, arrumei um rapaz, que é amigo da gente, até hoje, é vivo, fez o boneco. Falei, faz três bonecos para nós. Faz, a morte, que mata, um caixão, e um coveiro. Três personagens, fez a caricatura, dos três personagens, vestiu a roupa, como o João Paulo de Marinhambu, se já, daquele tipo. Três personagens. Mas grandão, então. Grandão, aí é uma rede, tinha rede. Tinha um caveirinho dentro da rede, saiu a rede, o caveirão, que era o coveiro, e o outro personagem, três. Aí, comecei a sair para a rua, o povo vão em cima, né? Aí, nós sai, comecei a sair, meia-noite, ponto, saí daquela praça, no bar. Daí, a música, a música já ficou sucesso, né? Entre neste bloco, amigo, vem pular junto com ele. Aí, ficou sucesso, além de todos os carnavais, nós saímos, meia-noite, em ponto. E o povo ficava esperando. Aí, fazia a festa. Diz que apagava a luz da cidade também? Apagava a luz da cidade. É isso. Para o Penacol, para criar o clima, né? Para criar o clima, justamente. E era o último bloco a sair. Meia-noite, em ponto, saía daqui. E o povo ficava em volta, esperando, para sair acompanhando. Tá certo. É o maior paizinho do mundo. Então, o senhor falou aqui, essa história de assombração, é tudo invenção, da cabeça da pessoa. O senhor não tem nenhuma história boa que o senhor lembra de assombração? Que o pessoal contava lá na roça quando o senhor era mais novo? É, você lembrava nesse momento. Não aconteceu, né? Não, não, é. O senhor afonso, o senhor declamou para mim, ali, quando a gente se encontrou a primeira vez, ali, perto do campo, aquela, do fiscal. Fiscal do mercado. Eu gostei muito daquela. Pois não. O senhor gostaria de declamar ela, ou se tem alguma outra que o senhor gostaria, porque fica aquela no começo e essa outra no fim, vai ficar interessante. Eu tenho, inclusive, vou declamar um poema meu, ótimo, chama-se o Caipira. Meu povo aqui da cidade, eu peço que preste atenção que agora vou contar com muita satisfação tudo de bom que existe nas terras do meu sertão. Existem os campos, as matas, os animais, os passarinhos, existem os ramos floridos sobre os galhos, os ninhos, existe paz e amor, existe amor e carinho. As águas são cristalinas tal qual o carão do dia e o murmurar das cascatas parece uma sinfonia das belezas as mais raras que a natureza nos cria. Tenho um corguinho entristecido a correr sem descansar como um louco namorado sua amada procurar. Ele vai correndo em busca das águas verdes do mar. Na noite de lua cheia, o violão também tem vida no dedilhar do caboclo e uma voz sem guarida. Talvez por sentir saudade ou por uma despedida. Tem sempre uma violinha para o sertanejo tocar depois de abraçar a mulher e seus filhinhos beijar senta no terreiro e tão feliz põe-se a cantar. O caboclo sertanejo conhece só no olhar. Tem sua cor bronzeada de tanto sol de queimar trabalha de sol a sol no eito e só quando a noite desce para para descansar. Tem a rima do caboclo no correr do mutirão desafia no companheiro no compasso do enxadão para a beleza de seus versos. Só poeta do sertão. Tem a capelinha branca onde reúna os cristãos e os fiéis sempre contrito a Deus pede proteção para que abençoe seus frutos e que nunca lhe faça o pão. Tem o canto da rolinha quando vai escurecer escondida na ramagem onde custa a gente ver. Tem beleza mas é triste e eu não sei dizer porquê. Tudo o que você pensa existe no meu sertão. Só mesmo lá chegando lá para ver o quanto Deus é bom porque deu para o sertanejo o seu próprio coração. Essa é minha. Ô senhor Alfonso eu sou muito agradecido de o senhor ter compartilhado isso com a gente e com o mundo inteiro que quantas pessoas não vão ver isso essa beleza. Beleza, então tá bom. Eu fico contente com isso. Eu estou até chorando aqui. Mas a gente tem umas coisinhas eu sempre gostei dessas coisas eu sempre gostei de música sem fronteira. Todas as músicas sendo bem escrita e bem cantada agrada. Aqui é ritmo que eu falei para o senhor quando fizer rock rock é moça da neja é o samba eu tenho samba que eu fiz ali da praça onde tem o IP amarelo e eu fiz um samba eu sou o que sou é assim eu sou o que sou e ninguém vai me mudar eu sou o que sou e ninguém vai me mudar não sou como o sol que muda a cor das águas do mar socorro IP amarelo quando é folha é folha quando é flor é flor não misture nem confundo amizade com amor não misture nem confundo amizade com amor se amo, se quero bem se detesto se odeio se fico em casa ou se saio se trabalho se passeio a vida que eu levo é minha sei como devo levar eu sou aquilo que quero e ninguém vai me mudar mas eu sou o que sou é por aí lindo então eu fiz já dá pra imaginar até o pandeirinho pois é então eu fiz isso aí depois fiz o outro samba fracasso do igraxate porque São Luís não era o seu tempo você nem pode lembrar antigamente não se usava isso não existia isso que eu falo esse tipo de sapato tênis não existia existia alpargada roda que os pobres usavam vindo da roça e sandália sapato de pano aí o pessoal chegava vinha com as sandália as costas chegava aqui nesse lado aqui por exemplo lavava pé justamente já está sabendo eles lavavam o pé carçava sandália ou a botina mas se usava gravata e terno podia ser de arranca-toco aquela pano amarelo mas a gravata fazia parte do povo então o que acontecia na praça ali principal perto daqueles bar do gordo ali dali tinha dezenas de engraxate eles brigavam entre si pra engraxar os sapatos porque vendia daí tinha um prefeito que chamava Nelson Ferreira Pinto água de lavar bacia lavar louça tudo corria a céu aberto na beira do esgoto aí esse Nelson Ferreira Pinto que foi prefeito ele canalizou as águas tudo desoltando o rio mas era chão aí depois dele veio outro prefeito que chamava Benetino de Campos conhecido como de Dovena ele calçou a cidade no centro de São Luís do Moretinga então acabou as poeiras então deu um fracasso no engraxate e eu fiz o fracasso do engraxate aí eu fiz assim quanta saudade da minha cidade empoeirada que hoje me vê fracassar o progresso chegou na verdade melhorou mas para mim não vai dar na verdade não vai dar porque engraxate é a minha profissão com todas as ruas calçadas sapato não junta pó como é que eu vou ganhar meu pão passo o dia a gritar e aqui batucano com uma escova no caixão a tarde eu volto pra casa tão liso como sair sem ter no bolso ao menos um tostão quanta saudade quanta e por aí que lindo umas coisinhas que a gente faz bobagem que a gente faz é a crônica da vida daqui da cidade justamente eu 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 leio sobre São Luiz com profundidade eu 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 conheço a história de São Luiz da Paritiga muito mais do que muitos professores de São Luiz da Paritiga Sei os acontecimentos desde quando o Mal de Lázaro, que era separado de São Luís, lá na volta daquela cachorra. Que é a lepra, né? É a lepra. E era do outro lado do rio, para não misturar com a população, para os vírus não... Mas peraí, isso aí é do seu tempo ou é anterior, né? Não, eu leio. Ah, você leio. Desde que foi fundado São Luís da Poritinha. Então eu leio tudo, desde que foi fundado São Luís da Poritinha, onde tinha cadeia, que era do outro lado oposto, no meio do mato. Era dificultoso para a pessoa que levava comida, alimento, para o policial e para o preso que estava do outro lado do rio. Tinha que atravessar mesmo. Não, tinha pontinha pequena, mas tinha que entrar no meio do mato, um trilho para o meio do mato, lá onde é a Verde Pérola. Vocês conhecem a Verde Pérola? Sim, sim. Então, lá no Verde Pérola. Era um trilho no meio do mato, com a poeira, com a poeira mesmo. Passava no meio do mato, ia lá onde estava o policial e o preso. Então, eu tenho um conhecimento, graças a seja bom Deus, da história de São Luís da Poritinha toda. Isso me satisfaz muito. A gente pode voltar a conversar outras vezes, não pode? Outra coisa, outras vezes se aparece. Eu gostei muito de conversar com o senhor, mas não terminou não. Nós estamos falando de São Luís de antigamente. Isso, pois não. Hoje, a cidade está muito diferente. Mas não é só a cidade, o mundo está diferente. Está muito, isso, justamente. Como é que o senhor percebe essa transformação do jeito de viver de antigamente e o jeito de hoje? Uma diferença é que existe uma facilidade para se ganhar o dinheiro. E antigamente era muito difícil o dinheiro. Outra coisa, não existia ninguém fechado. Você saía, entrava, 20, 10 anos, 15, 20 anos no lugar. Só saía, sem direito, absolutamente a nada. Hoje, já existem os direitos, né? Mas, infelizmente, naquele tempo a gente sabia respeitar as pessoas. Era tratado com dignidade. Quando eu comecei a trabalhar na escola, há 30 anos atrás, o professor tinha autoridade, batia no aluno, batia com a régua na mão. Hoje, se você bater no aluno, você é processado. Inmediatamente processado. Então, a mudança, ouve. Existe droga na nossa terra demais. Só que a pessoa que usa droga fica na deles e nós ficamos dando na nossa. Então, não há incômodo. Então, a nossa cidade para se viver é divina e maravilhosa. Mas você está falando de São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, da minha terra. Que é a terra do povo que gosta de vir aqui. Hoje, tem tudo que você possa pensar, tem. Mas existe respeito, então. Há o respeito mútuo entre as pessoas. Eles ficam na deles, usam as drogas deles, vendem para quem? De direito. E a gente fica na da gente. Eles respeitam a gente. De frente da minha casa, não moram a gente desse tipo. Usava droga, que era putaiada, desculpa a expressão. Mas não incomodava? Não. Eles tratavam como o seu Afonso. Eles na deles, eu na minha. Policial passaram para perguntar, quem é que mora? Eu falei, uma pessoa aí. Como é que é terra? Falei, então eu estou bem na deles, eu também estou na minha, não me incomodam em nada. Eu também não sei bem o que são essas pessoas. Sabia, eu acho que sabia. Mas eu não queria complicar ninguém, como eu não complico até hoje. Certo. Eu fico na minha vida e eles ficam na deles. E eu vivo a vida, adoro a vida. Eu espero durar bastante tempo. Justamente essa era a minha próxima pergunta. Pois não. O senhor está com 79 agora. O preto está completo. Já estou... Já estou nos anos 80. Indo para os 80, né? Isso. Daqui para frente, já que o senhor falou que espera viver muito ainda, o que o senhor espera? O que o senhor quer realizar? O que é o seu sonho? Eu quero ter bastante relacionamento com pessoas boas e contar a minha vida, como era e como é atualmente. Porque as pessoas... Eu tenho uma amizade muito grande em São Luís, porque eu mexi com tudo que você possa pensar. Nas escolas, eu fazia teatro. Eu, mas uma amiga que infelizmente hoje está com 93 anos, nós dois, ela fazia a letra e o arranjo, e eu fazia a música, fazia a festa dos alunos, de professor, de aniversário, de tudo. Teatro, teatro. Peça teatral nós fazíamos. E eu... Você viu que o tempo você lhe dá para me... Para me... Com certeza. Então, fazia o teatro. Então, eu sou conhecidíssimo em São Luís do Pretinga. Você perguntar em qualquer lugar da cidade, Lá no ar do cruzeiro, quem conhece é o Afonso Pinto. Todo mundo me conhece. Porque eu tive... Eu falei com você, fui líder de rei, dança de cartilha, fui leiloeiro, casamento caipira, fiz vários casamentos caipira. Vida social intensa, então, né? Vida social intensa, quer dizer, e humilde. E o pessoal queria bem a gente, né? Porque até hoje. O senhor espera viver mais tempo para compartilhar a sua experiência. Justamente. Eu espero viver e ter igual. E a outra coisa, eu adoro a vida. Eu gosto demais da vida. E... E cuido do meu quintal, eu ajudo a mulher a varrer lá, a limpar a coisa, a vez ela está vazio na panela, na pia para lavar, pode deixar com o bom jeito dela aqui. Eu lavo, eu ajudo lavar a panela, ajudo barrer a casa, eu faço de tudo. E assim eu vivo. Tenho dois cachorrinhos lá, eu cuido com todo o carlinho possível dos meus dois cachorrinhos lá. Ô, seu Afonso, eu espero conversar com o senhor mais vezes, porque eu venho sempre aqui para São Luís, né? Então é bom. E se o senhor gosta de compartilhar, eu acho que a gente tem que aproveitar esse veículo que é a internet. Acho que o senhor não vai na internet, né? Hein? O senhor vai na internet? Não, eu não tenho essas coisas. Na minha casa, a minha esposa tem um telefoninho que ela telefona para as filhas e as filhas vice-versa, né? Eu relaciono com as filhas de falar, porque eu sei duas coisas no telefone. Apertar o verde para falar e apertar o vermelho para desfigar. Só isso que eu sei fazer no telefone, não sei mais nada e não quero aprender. Não quer mais? Não, eu quero ser assim do jeito que eu sou. Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar. Eu não sou como o sol, é o que muda a cor das águas do mar. Então é assim que eu sou. Tá bom. Vamos encerrar ou o senhor quer encerrar? Declamar mais alguma coisa? Não, tá bom. Tá bom? Obrigado, viu, seu Alfonso. O senhor é corintiano ou não? Com muita honra. Com muita honra. Pelo jeito é, né? Para andar com uma blusão desse aí. Não, não é só a blusa, a camisa também. A camisa também. Legal. E eu lá em casa, onde tem a televisão, é tudo, tudo. Tudo é do Corinthians. Tem distintivo, tem quadro, tem tudo. E o Corinthians tá bom no campeonato desse ano, hein? Tá bom. É. Acho que é o campeão, né? Aquela música ajuda muito. Sarval, Corinthians. Sarval, Corinthians. É uma sarva mesmo. Sarval, Corinthians. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.